E se você precisar de um conselho, eu te dou um conselho e não cobro nem um tostão. Em vez de você entrar numa igreja e contar os teus problemas, tudo, por padre, por pastor, por outra pessoa ligada à religião, contar toda a tua vida, você vai se dar muito mal, muito mal. A tua vida é tua, pertence a você. Você não tem que contar tudo, a vida, pra ninguém. Pra ninguém. Conte a sua vida pra você. Fique na frente do espelho, converse bastante com você, debrago em você, converse com você, fale assim, o que é, cara? Qual é o problema, bicho? Qual é o cara todo, bicho? O que é? Hoje tu tava legal, tu tava bem, e hoje tu tá embora. Conversa com você que você vai se encontrar, cara. Eu tô sempre me encontrando comigo mesmo.